Olá pessoal, aqui é o João, sou doutora Renata Miranda, obstetra-ginecologista e hoje eu estou aqui para saber falar com vocês um pouquinho do procedimento que nós fizemos hoje. Hoje nós tivemos uma cirurgia chamada esteroscopéria. O que é esteroscopéria? Era um procedimento cirúrgico que a gente consegue visualizar a cavidade glúta através de uma câmera. Então é um procedimento que a gente chama de um corrente de brazinha e a gente consegue ver a cavidade glúta, ela é virtual que a gente chama, então ela fica fechadinha e através desse procedimento a gente consegue dilatar e visualizar toda a cavidade glúta e fazer procedimentos caso seja necessário. Existem dois tipos de esteroscopia, tem uma esteroscopia diagnóstica que a gente só visualiza a cavidade, tem alguma alteração, algo que nos chama a atenção. Existe a esteroscopia cirúrgica. A esteroscopia cirúrgica é indicada quando a gente tem, por exemplo, um exame de fração que indica que a mulher tem algum corpo irometrial, minoma, cinéquia, algum certo dentro da cavidade glúta e muitas vezes na época poder retirar um pouco estranho, por exemplo, um dia. Então com a esteroscopia a gente consegue tanto resolver essas patologias com a cavidade do útero e também a gente consegue avaliar a cavidade do útero chamado endométrico. Quando a gente pensa em gestação, o útero tem três cavidades e essa cavidade mais interna que é o endométrico, a gente costuma falar que é a parte do útero mais importante para a gravidez. Então tem muitas situações que a gente percebe, por exemplo, em encaminhamento de infertileta para poder avaliar essa cavidade do útero, para ver se ela está propícia para uma gravidez. Por quê? Não adianta você ter um óvulo no chão, um espermatozóide bom, um embrião excelente, mas se você não tiver uma cavidade perínea muito boa, poder fecundar esse óvulo e essa gestação é possível evoluir. Então muitas vezes a gente tem essa indicação e a gente pode fazer o quê? uma biópsia dessa cavidade, um útero, um endométrico, porque muitas vezes o ultrassoma a gente fica em uma alteração, mas quando a gente faz essa cirurgia a gente pode ver alguma inflamação, nem alguma infecção, algum endometrilite, que a gente precisa de fazer o tratamento, por exemplo, antes de iniciar o processo de fertilização. Hoje especificamente a gente tem dois procedimentos. A primeira paciente, ela veio fazer um tratamento pré-concepcional, então nos exames dela de rotina, a gente fortificou um córico endometrial, então a gente veio retirar esse córico e após essa cirurgia a gente manda o material para estudo, para anáter um patológico e assim que ela estiver recuperada, ela já está liberada para poder tratar uma nova gestação. Em contrapartida, a gente teve uma outra paciente que ela já estava no processo de fertilização em vidro, que ela já vinha tentando alguns procedimentos que não teve sucesso, então ela veio encaminhada para a gente poder investigar essa candidatura. do útero e aí nessa cirurgia a gente identificou algumas alterações que poderiam sim estar aí dificultando essa gestação, que podem ser cometidas, para que ela possa, no segundo momento, seguir essa empatia de fertilização em vidro. Então agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho, alguns detalhes dessa cirurgia, os bastidores, como que funcionam. É uma cirurgia relativamente tranquila, minimamente vaziva, que a gente consegue resolver o problema quando a paciente, ela vai embora no mesmo dia para casa, a recuperação é muito rápida, porque não tem corte, não tem pontos, nem nada, e a gente consegue resolver o problema e essa paciente aí está liberada para poder me ajudar, resolver o problema, por exemplo, de uma cirurgia quando a paciente teve um descansamento no endometro, aumentar o poder e ver mais um pouquinho com a gente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto